Meu Deus, meu Deus, me te pegou, meu amor, está dentro de mim, ansiado, meu Deus, absurdo, esta crima, meu Deus. Amém, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, a gente passou pelas eleições de 2020, nesse dia 15, nosso candidato, a prefeita Lica, conseguiu, conquistou seus votos, ganhou, estamos comemorando, Estamos comemorando a vitória do L, meu brother aqui também, todo mundo comemorando a vitória do L, meu brother aqui também, todo mundo comemorando a vitória do Nica aqui. Rapaziada Júlio Misturado Você quer ser adorado, não esquece de se inscrever no canal Curtir, compartilhar, faz o L É o L de Lica 2020 Chama galera, é isso aí rapaziada É um vídeo diferente pra vocês aqui no canal Pedro Vila Oficial Gravando tudo Aqui na casa do professor Antônio, vereador Do povo vereador eleito Aqui na Glovilha 10, representando a Glovilha 10 Foi geral, graças a Deus Glovilha 10 e Antônio Professor Antônio E Lica Prefeito É Antônio É Antônio Geral, geral É representando a Glovilha 10 E vai botar em moral É isso aí família, representando a Glovilha 10 Professor Antônio Daqui a pouco eu vou conversar um pouquinho com ele E vocês vão estar assistindo a gente aí, beleza? Estamos aqui dando um rolezinho na casa do professor Antônio Achou? Eu? Não sei se ele não está vendo Antônio Nem na casa do Não sei se ele não está vendo Antônio 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 Tamo junto, é nóis É show, é show da 5 Galerinha aqui, ó É a mulher de bebo, ó Gravando, vela Ave Maria, nois Eu estou no rolezinho aqui na casa do professor Antônio E aí, filho? Eu estou gravando, velho Fazendo ele, geral Geral Professor Antônio Chama O fera, professor Antônio A sobrinha do professor Antônio Só a família elegeu o Antônio? Só a família elegeu o Antônio? É isso aí, estamos juntos A pedra Espera aí A pedra A pedra Ave Maria, nois A pedra Maria, nois A pedra Cadê? De onde pegou a faca aqui? Pra quê, meu? De onde pegou a faca e carregou? Não sei lá, né? É Pioninho É o fera Só o ouro Tropegou a faca Vai do olo 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 Vai do olo